Nós somos ACR Esse touro é um dos melhores animais de todo o território da nossa Curião foi guerreiro, a gente vai pegar a montaria no início e vai mostrar que ele é um balgói de fibra da ACR O anemônio vai pegar pra nós e a gente vai acompanhar o primeiro pulo, pessoal O touro vai puxar ele pra frente, puxa ele pra frente e pode soltar Ele garra, vai descansar o abdômen Lembra que o canhão tinha aumentado daquele jeito lá Só que, infelizmente, o touro é uma memória O touro é um dos mais complicados da noite O touro é um dos mais complicados da noite O touro é um dos palácio que eu passei E hoje a gente vai mais mexer em jantelor, mas como foi pensado Agora a gente vai mais colocar o canhão Olha onde que o touro vai levar o corpo dele, pessoal O Atlantis vai pegar de novo e a gente vai acompanhar Tudo que você não pode fazer é medir força com o animal Agora ó, ele mede forças com o touro, é lógico que ele não vai vencer Ele não vai ganhar nota pra ganhar o reconhecimento com uma salva de palmas Ainda não tra records Ele amanhã Quanto tempo lhe é pano O jardim da volta Ayr 나�ra O Sessão é realizado o presidente do Sessão, que quer dizer que está na liga, que está na liga, que está na liga, que está na liga. E eu vou pegar o meu primeiro galo para a diretoria atrás, do jeito que eu saio hoje, é muito mais fácil causar um gol em quem está na rama do que para a vida. Agora eu vou mostrar traças a ele, ele está aqui, ele está aqui atrás e já está na parada. Ele não vai ganhar nota, ele vai ganhar todos os gols nos atalhos da Ana Portosa, o que a gente concluiu, é que a gente vai fazer um desespero de novo. O que é 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 o desafio, amanhã tem mais. O pessoal dele chegar com a turma de peão nessa aqui e fazer a maior rota da noite é uma coisa que vai estar decorado pra ir. Agora pessoal, olha quem vai pegar de novo nisso. O cara é esquerdo, o cara vai levar ele cinto pra esquerda. Leve esse cinto pra esquerda, ele segura e fuma de contra mão. Ali, olha, nem tacude no tempo. E agora quem tá lá em Patos de Minas e escutou o Lomir falar do Marcondes Maia, já dá pra imaginar a máquina de pulo. Mais uma vez, pessoal, o alemão vai voltar pra nós e ele vai afastar da corda americana. Afasta e o que vai acontecer? É a mesma coisa que você vai citar de cabo de guerra com o oponente que chega a pesar de uma tonelada. Desculpa, 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 desculpa. E a gente sempre procura valorizar os profissionais. Esse, os profissionais da região, melhor dizer. Esse forco aqui, semana passada, tomou o título do túnel. E olha que máquina de filme, pessoal. É pra direita que ele roda, é um, dois, ficado e entra, infelizmente, ele não atinge o tempo de oito segundos, não é avaliado. É pra direita que ele roda, é um, dois, cinco, seis, cinco, 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 cinco. Esse todo é invencível! Pode ser pior! Pode ser pior! Ele já contou uma vez e ganhou da peixada! Vou jogar em cabeça, meu som! Que é pequeno! Aaaaaaaaaaaaaaaa! Pau eeeeeeeeeeeeee! Pau eeeeeeeeee! Pau eeeeee! Só um desculpe nesse todo fez andar com uma artista papapol. Então vai pra gente ir embora! Entra rodando pra direita, o que vai acontecer? Ele vai firme! A mão agora ó! Bap! Afasta da corda americana! A mão dele saca da corda também! Agora quem merece a ação de poucos é o todo bipolar! E também essa comissão! Parabéns Presidente Pozó! Parabéns João Pique! O que é o seu general Xandóque? O que é o seu governo? 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 O meu povo do Brenén? O que é o seu governo? O que é o seu governo? mas o meu governo a tutora! Esse Salvador né foi minha... É o seu governo Knww! Por que é a minha proprada? Obrigado por assistir Obrigado por assistir